Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Designers NTA, gente Tá vendo essa imagem que eu tinha feito, gente? Que eu tinha feito com a forma de spray, né? Eu poderia fazer, separa, poderia, poderia abrir um novo arquivo Só que agora eu vou fazer um, uma nova arte por cima desse projeto aqui mesmo, gente Que eu fiz um spray de aquele aqui, fazendo alguma pose aqui, né? Aqui eu criei uma sensação dele botando a mão no bolso aqui Só que aqui o braço dele tá muito longo Vou deixar assim como eu estivesse botando a mão aqui, mas pra mim ele tá botando a mão no bolso A mão dele aqui, ó, no bolso E ainda mais, ele é em pixel art Esse tibizinho, ele usa uma calça diz mesmo Que ele usa tipo um, uma jaquetinha aqui Pra deixar de manga curta mesmo, é tipo um colete E uma camisa por dentro Pode até ser que ele usa um colete de prova de bala, também Que é um daqueles posicionais casca-grossa daqueles dos anos 80 Como aqui no Brasil de hoje em dia Mas aqui, mas aqui ele é um cara, um cara só Se você assiste o filme de Stallone Cobra Você vai ver o, você vai entender o porquê O primeiro filme daqui da época, dos anos 80 mesmo Você vai entender o que eu tô, eu tô dizendo se vocês assistirem Porque eu não vou dar detalhe Assista lá o filme de Stallone Cobra Aí você vai entender a lore desse personagem Que eu fiz esse personagem baseado nesse filme antigo Que eu assistia desde pequeno também Eu reassisti pra relembrar da cena E também pra olhar alguns detalhes, né Também foi Que falaram aí também foi no canal 4 Coisas Que antigamente eu assisti foi em 2015 ou foi em 2016 ou foi em 2014 que eu assisti Falando sobre o filme de Stallone Cobra E eu gostei demais ter revivido isso aí Essa minha infância assistindo esse filme Então vou fazer o seguinte gente Vamos aqui ó, mesmo Vou botar o modo gradeado de novo por aqui Não vou apagar aqui Vamos aqui, criamos uma timeline Cadê aquele... Cadê a timeline? Tiraram a timeline? Não, né? Não tiraram Ah, tá aqui em cima gente Tava no topo aqui ó Porque eles desorganizaram aqui as ferramentas Aí você fica perdido quando vocês... Eles mudam pra fazer atualizações E as coisas que eles substituíram Vocês vão ver Olha os meus vídeos antigos do... Que foi de 2022 pra baixo Aí você vai entender o que eu tô querendo dizer Eu tava usando esse mesmo aplicativo desde 2020 Eu tava usando muito o Ibis Punt Em 2020 Não, foi desde 2021, né? Porque eu usei muito o Ibis Punt em 2020 Cansei de ficar usando o Ibis Punt E migrei aqui pro Pixel Studio E aqui eu faço animação, faço tudo Aqui é tudo em Pixel Art Aqui também você pode... Criar mais timeline Porque aqui eu só vou desenhar Vamos botar um monte aqui Bota um 10 aqui E vamos só nisso Nessa timeline eu vou... Vamos só nisso aqui E vamos pôr uma casca de cebola Vou botar em inglês na casca de cebola agora Aí Sabe pra que você pegar o tamanho? Será que se acender aqui? Pronto Só pegar o tamanho mesmo aqui dele Se você vai criar um jogo de luta, gente Vamos criar aqui uma posição pra ele Uma pose de luta aqui dele Suponho que... Vamos lembrar daquele filme antigo que ele fez De rock também Rock Baboa Que interpretou... Silvestre Stallone interpretou Foi Rock Baboa Que é um bom filme Daquele de época E que alguns elementos de armas Que ele usa no filme O Stallone cobra E vamos relembrar também Daquele filme também de Rambo Que interpretou o Rambo Eu ponho aqui Vamos botar a mão dele aqui, ó Vamos pegar aqui o cotovelo aqui Pintar mais aqui pra... Ressaltar mais Isso Já observe bem Como eu estou fazendo aqui O esqueletinho Vamos marcar aqui também a orelha Vamos arredondar mais aqui Essa parte Ou não Aqui, claro que você vai ter que abrir uma camada E aqui vamos fazer o mesmo desenho aqui Se você quiser também Você pode vir aqui, ó Reaproveitando Essa mesma paleta aqui, ó E colocar aqui Aí aqui na nova camada Você pode fazer aqui, ó Mesma coisa Você vem aqui E vamos usar... Estou usando a escura mesmo aqui A paleta escura aqui Essa parte do contornozinho do rosto dele Que eu botei aqui a cor escura Você pode botar E colocando aqui, ó Voltei aqui Mas vamos enviar pra baixo Eu botei assim Na conta do contorno todo aqui Pintando aqui Você vai entender o que eu estou fazendo Se vocês estão acostumados a ver minhas obras Eu gosto de fazer de uma forma Um método diferenciado Às vezes eu faço A mesma coisa Às vezes eu mudo um pouquinho Pra vocês dão uma entendida Se vocês verem o meu canal Vocês vão entender um pouquinho mais De o que eu estou querendo dizer Se vocês estão Velho de guerra no meu canal Mas se vocês não são Você é novo Continue aqui no meu vídeo Ou você pode até Ver as séries anteriores Aqui eu estou fazendo Uma nova série aqui de Usando O mesmo modelo Que eu estou usando aqui Que é o Que é o Mario Crobrecht E se eu criar um personagem Desse aqui Eu posso mudar Para estar em chacal Para não dar muita bandeira Para Porque a referência É clara É do Onde cobra É daquele filme antigo Dos anos 80 E o novo filme Que está lançando É bom Poderia pegá-lo Da forma atual Poderia Apesar que eles estão Muito flopados Esse filme Porque não estão falando Mais desse filme Essa novidade Sobre ele Eu queria acompanhar Mais o Youtube E ver que alguém Estou falando Sobre Salão de Cobra É porque eu não pesquisei Também Eu era para ter pesquisado Sobre isso aí Aí vamos reaproveitar A paleta daqui Reaproveitando aqui No Sprite Olha a paleta Vamos sempre reaproveitando aqui As coisas Vamos aqui Vamos aqui Vamos juntando aqui Vamos conectando Deixar tudo preto Aqui Como silhueta Nessa parte aqui Outra cor Mais escura Assim do contorno Sabe por que Eu vou fazer assim Desse jeito Vocês vão entender Mais tarde O porquê Apesar que Esse preto aqui Está meio Vindo um tom de cinza Aqui Tem uns que falaram Tom de preto Que é aquele filme Mas aqui é Tom de cinza mesmo Aí acinzentou um pouco Aqui Mas Mas está mais para cinza Do que preto Mas aqui está preto mesmo Só que é um cinza escuro Aqui já tem um braço E aqui é bom assim Se você tem uma referência Assim de um De um tibi Que eu na realidade Eu referi Na imagem da internet Fiz uma referência Depois eu desenho Um papel Uma forma tibi E o que eu estou fazendo Ainda Em tibi Ainda Mário Mário Crobrete Vamos usar Essa do mesmo Do rosto Depois Depois eu vou Vai reaproveitando Aqui Vamos sempre A reaproveitar Bora Que pendão Por aqui E eu ponho Já que aqui Não usa luva de bosta Porque não é rock Ele é o estalão Estalão e cobra Ele está interpretando Aqui Mário Crobrete Protagonista Casca grossa Casca grossa E eu não vou Dar spoiler do filme Antigo Que eu quero que vocês assistam Se vocês não assistiram E aqueles que assistiram Já sabem como é O filme Eu não gosto Também da spoiler Agora eu venho aqui Usando essa cor Você poderia botar aqui Eu poderia adivinhar Mas é bom Usar A cor que você usou Antes Pronto Agora sim Vamos seguir Dessa daqui Agora Esse conectou Acho que conectou Aqui com o de cima Então Não vai dar em nada Não vai dar em nada O que eu quero que eu puder Vamos botar mais ou menos aqui Vai ficar de acordo O tamanho Pode pegar a bocha Também para apagar Essa parte aqui de cima Está parecendo meio bagunçado Mas depois vocês vão entender E se você quiser fazer E se você quiser fazer outro aqui Repetir um processo Fazendo a mesma coisa aqui Vamos criando aqui Vamos criando aqui Mais modelo Usando saco preto Você pode Mas eu vou focar em detalhar Aquela parte aqui Isso daqui mesmo Só estou mostrando aqui O que você pode Mudar para cá E se você quiser Aí se você der um playzinho Aparentemente não acontece nada Tem esse daqui É o modelo que eu tinha feito antes Esse daqui Vamos reaproveitar Eu vou detalhar Esse primeiro Esse segundo sprite aqui Gente Eu vou detalhar Para vocês entenderem Como é que funciona Esse aqui Esse processo Eu estou apertando aqui em cima Para vocês verem Porque aqui é uma animação Que você vai fazer Se vocês não assistiram Antes aqui E tem muitos vídeos De animação Que eu tinha feito antes Aqui nesse aplicativo mesmo Pixel Studio Aqui você pode montar O que você quiser De sprite De boneco Você pode editar Aqui Ou então você criar Do seu jeito Ou redesenhar Personagens de Tibis Ou do tamanho real De Street Fighter Você pode escolher Personagens de King of Fighters Fazer uma referência também Ou então você fazendo Da sua patente Você pode pegar Os personagens de Street Fighter De King of Fighters De outras séries aí Do Bending Up também Como Cajilac de Dossauro Final Fight Por aí vai E fazer com a sua própria patente Seu próprio tamanho Mas aqui eu escolhi Um personagem de filme Que chama-se O personagem Mario Koblet Que é o do filme Estalão de Cobra Como eu disse antes Eu queria botar Queria que botasse aí No Pocket Brave Só que não Não foi aceito Só teríamos No motor Como NPC Mas eu vou deixar Por aqui mesmo No Youtube Para vocês verem E conhecerem mais O que poderia Que era possível Entrar no Pocket Brave Esse personagem aqui Que aí eles vão desenhar Com a sua própria patente E fazer do jeito deles Esse punho aqui De novo Aqui você pode dar Uma ajeitadinha Aqui Para proteger Esse braço aqui Para proteger Seu rosto E aqui a pose dele Como é que está Se você Tirar isso daqui Vocês vão entender Mas vamos dar uma Dica aqui Vocês podem usar Pedaço por pedaço Do Sprite Você vai ver Que você pode Reaproveitar ele Muito bem Aqui você Pode botar Detalhe logo no início Aqui Detalhe logo ele Dos outros Você vai montando Os Sprites Do esquema E depois Você vai reaproveitando Copiando Copiando e colando Para ter mais Para ter mais agilidade Então pessoal Eu vou fazer uma nova série Fazendo frames E fazendo frames Usando o Sprite E dando uma melhorada nele Mostrando para você Fica só Fica parado Como se fosse congelado Ele fica mexendo Alguma parte do corpo Transpirando Pode até E pode até Gingar também Se quiser Se você quiser Desenha ele Gingando também E ele ali na base Esperando ali O inimigo Atacar E ele vai Dar um contra-golpe Um resvalor Tudo aí Aí eu botei Na posição Assim mais ou menos De lutador de boxe Mesmo É essa a posição Que eu coloquei Para ele aí Ele pode andar Pode dar um ataque E tudo Para ver que faço Ele completo E também Para ver que chama A atenção de Muitos aí Muitas pessoas Para ver que assiste E eu espero Isso mesmo gente Você compartilhe Bem para Ter mais alcance Esse vídeo Faça isso pessoal Ajuda Esse canal Crescer mais E mais gente E já Esse canal já está monetizado Eu agradeço Vocês que me ajudaram A atingir 4 mil horas Assistindo Eu agradeço demais E agora Contribua aí gente Pessoal Contribua aí Perdoa aí a falta de questão Mas contribua Gerando mais gente Porque eu vou fazer Mais coisas ainda Surpreendente Vocês vão ver Confia aí no No tio aqui Tiago do Santo Silva Que é o O autor do portal Do Zezar NTA E Veja aí O link das descrições Que já passou Até de 20 minutos São 23 minutos Mostrando para você Os esquemas E Foi um tempo Muito E ainda mais que estou Suado aqui Dentro do carro E ainda mais que Estou tomando sol Lá fora Porque Teve Tive que sair Meu pai que teve que sair Com esse carro Para fazer uma compra E aqui é um lugar acústico E tudo O único lugar silencioso É dentro desse carro Apesar que tem Um carro de som Que faz barulho Que afeta Aquela acústica Do carro E eu agradeço Que vocês tenham Assistido esse vídeo Antes E antes disso Que eu Lê esse blog Esse canal Nasceu do meu blog E me siga no Instagram Me siga também no Coep Tchau e fui